Fiquem agora com ele, Rogério Vilela! Opa, mais aplaudos para a Cris Paiva, mais aplaudos! O último canibal, Rogério Vilela! Tudo bem? Vocês estão bem? Não, eu tô perguntando se vocês estão bem? Eu não tô. Porque minha sogra tá morando na minha casa. Não, você perde toda a intimidade, não é? Perde a intimidade do casal. Ah, não tinha, eu quero transar. Tem que transar baixinho para acordar minha mulher. É muito complicado. Maconheiro só agora, você entendeu, rapaz? Graças a Deus! Mas por que ela tá morando lá? Porque eu tenho um filho pequeno, é um filho de 3 anos, e agora ele tá desfraudando. Nossa! Quem é mãe sabe que felicidade que é o filho desfraudar. Pra quem não sabe é deixar de usar fraude. Parece óbvio, não parece? Mas eu não sabia o que era desfraudar. Quando era solteiro, um amigo falava assim, nossa, meu filho tá desfraudando, o que que eu pensava? Nossa, foi até a Europa. Desfraudar ou não? Como que eu descobri que meu filho tava desfraudando? Porque eu sou babá durante o dia e minha mulher é babá durante a noite que eu trabalho à noite. Tô aqui, por exemplo. Aí, o que que eu fazia? Ia lá, filho, você quer fazer xixi? Quero. Agora? Sim, papai. Olha a oportunidade aí. Levei ele pro banheiro, tirei a fralda e... Falei, cara, vou na hora, na farmácia. Comprei um piniquinho, aqueles que grudam na parede. Quero um sapinho. E falei, filho, tem tal. Foi você que me vendeu assim? Eu sorri do nada. Ele fazendo xixi e aí rodava a língua do sapinho. Eu falei, filho, tá rodando a língua do sapinho. É, papai. Falei, só que você não tá fazendo direito. Eu comecei a mijar, aquele negócio que começava a rodar. Falei, assim, filhão. É, papai. E aí, ele gostou disso, de rodar a língua do sapinho. Comprei um hipopótamo que ele fazia cocô. E eu falei, filho, encha a boca do hipopótamo de cocô. Aí ele mostrava, pai, fiz uma cobrinha. Isso aí, filho. Aí ele queria ver o meu cocô também, né? Ó, filho, eu fiz um quixute aqui. Olha só, ó. É maravilhosa essa fase. Só que eu, como sendo pai, ele tá com três anos, falei, já aguenta tomar susto. Não façam isso, gente. Não façam. Quem tem filho pequeno, eu aprendi da pior forma possível. Eu vou explicar pra vocês. Eu queria ensinar pra ele como é a vida. Porque na vida vai ter susto. Então, ele tava assistindo aquele... Tem um desenho que é feito pelo Lúcifer. Não sei se vocês conhecem. Que é o tal do Baby Shark. É o Lúcifer que fez aquilo. Porque ele fica assim. Baby Shark. Ele faz as mãos dele. Baby Shark. Mommy Shark. É a família inteira da porra do tubarão. E vai lá e repete. Aí, no final, tem três segundos de silêncio. E depois começa de novo. Perreio. Eu falei, vou esperar. Tava a mão alto no negócio. Me escondi atrás do sofá. Quando terminou, eu pulei e fiz. PÁ! O moleque começou a chorar. Começou a soluçar. Eu pensei que susto acabava com o soluço. Ele começa o soluço também. Minha mulher chegou à noite e falou, Esse moleque tá com febre. O que que aconteceu? Eu falei... Acho que é o Baby Shark. Eu falei, não. O que que aconteceu? Eu falei, ah... Eu dei um sucinho nele. Cê tá louco? Ela nem fala assim. Cê tá louco? É a voz da minha mulher. Pelo menos é como eu escuto. Não pode dar susto numa criança de três anos de idade. E aí, sabe o que ela me fez? Pedir desculpa pro moleque. Eu falei, ah, desculpa, filho. Eu falei, não. Eu não sei vocês, mãe. Vocês têm essas manias. Porque ela me faz ajoelhar pra ficar na altura dele. Porque fala que ele tem que se sentir igual a mim. E eu sou um puta pau mandado. Obedeci. Filho, papai. Errou. Não devia ter dado susto. Ficamos de bem? Soquinho. Pá. Por que que cê fez isso, papai? Porque papai te ama. Cê gostou do susto? Gostei, papai. Olha só, ele gostou do susto. Aí ele fez assim pra mim. Pá. Eu falei, ô, idiota. Eu tô te vendo. Tem que se esconder, filho. Não é assim que cê dá susto. Entendeu? Entendi, papai. Pá. Eu falei, aí eu desisto. Minha mulher falou. Ai, que susto. Nossa, mamãe assustou. Eu falei, cê assustou mesmo, caralho. Cê tá vendo ele aqui? Ela falou, vai, vai. Eu falei, tá. Nossa, que susto, filho. Que susto. Aí eu cheguei pra ela e falei. Amor, cê acha legal isso? Cê fingiu um sentimento só pra deixar outra pessoa feliz? Falou, agora você vê como eu sinto quando a gente transa, né? Desnecessário esse comentário. Corta a história aí. Vou contar outra história agora que tem mais ou menos a ver. Semana passada eu fui por Paraguai. Por quê? Porque abriram as fronteiras lá e eu precisava comprar microfone pra um programa que eu tô fazendo. Fui lá Paraguai. Alguém já foi lá pra Foz do Iguaçu? Que você tá abrindo essa fronteira Paraguai? Alguém já foi? Cara, todo brasileiro, né? Vou fazer umas moambinhas lá. Cê chega lá, eu não queria ser enganado. Então, o que que eu pensei? Vou treinar o espanhol pra eu me passar pro Paraguai. Então, comecei a assistir Casa de Papel direto. Casa de Papel, pá. É, cueca, coelha. Graças. Só que os caras sabem. Os caras sabem que você é brasileiro. Não sei se é pelo jeito de andar. Eu tava andando lá e o cara... Quere? Quere pendrive? Os caras não ficam oferecendo tudo pra você? É uma grande 25 de março lá. Quere pendrive? Eu falei... Não, moço. Graças. Não tem meu computador. Aí o cara... Quere cueca? Os caras vendem de tudo, velho. Eu falei... Não, já tenho cuequita. Quere revólver? Os caras não vendem revólver lá? Revólver, velho. Eu falei... Claro. O cara pensou que não quer cueca nem pendrive. É óbvio que ele quer um revólver. Eu falei... Não atiro! Tá ok! Hahaha! Não entendeu a piada. Aí ele... Só que os caras são inteligentes. Eles ficam testando você até achar um produto que tem a ver. Chegou pra mim e falou... Quere Viagra baratinho? No! Mas solo para sabere... Quanto? Vinte reais? Vinte Viagra? Não tá barato, velho? É... Não sabe. Você fez assim? Sala de palmas pro palmole aqui. Tamo junto, velho. Ô, rapaz. O cara sabe que tá barato. Vinte... Um... Um real cada Viagra. Pra quem nunca tomou aí... O... Né? Você já tomou o cabelinho branco? Porra, né? Bate num shake... Ciales e Viagra e mete pra dentro, né? Ele sabe como funciona. Você que nunca tomou, vou explicar pra você. Pra quem não sabe, é pra endurecer o pau. Só que, cara... No Paraguai, o que que eu fiquei pensando? E se for falsificado? O original faz o quê? Endurece o pau falsificado, faz o quê? Amorece o cu? Fiquei com medo! Eu falei... É horri... É horri... 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 Ele falou... Sim! Aí ele me trouxe num saquinho, velho. Num saquinho. Eu falei... Eu tirei cartelita. Ele falou... Não, assim é mais barato. Eu peguei aquilo. O senhor sabe como é. O Viagra é uma pílula desse tamanhinho. Eram as vitelas desse tamanho. Eu falei... Mas tá muito grande. Olha como o vendedor era bom. Ele falou... É pra picol ficar mais grande. Eu falei... É... Sim! Mas tá escrito AMM aqui, olha só. Ele falou... Porque é mútil o negócio. Olha aqui, filho da puta! Voltei pra casa. Fui contar pra minha mulher. O que vocês esperam que a mulher faça? Ha, ha, ha. Nossa, que engraçado que você é. O comediante. Não. Ela falou... Comprando Viagra? Não tem mais tesão em mim? Olha que ela inverteu a situação. Eu falei... Não, eu tenho. Era pra... Né? Pra dar uma pimentada. Porque eu vou ser sincero. A gente já é amigo. Tô contando coisa da minha vida. Eu numa noite normal sem Viagra? Eu sou muito fraco. Consigo dar 5, 6 no máximo. As mulheres agora cutucando os maridos. Com Viagra é o... Você aplaudiu por quê? Hein? Hein, Viagra? Com Viagra é o dobro do que isso. Porque as mulheres não entendem. Eu vou explicar pra vocês. Por que a gente toma Viagra? Quem toma? É porque é uma dependência psicológica. Porque você sabe que o seu coração vai começar a bater na cabeça da rosa. É, ele sabe como é. Fica um negócio... O sangue inteiro vai pra cabeça do pau. Fica lá. E ele fica. Parece que cheirou cocaína. Ele fala... Cadê? Cadê a buceta? Você fala... Calma, calma. Ele... Ah, tô aqui. Qualquer coisa eu tô aqui. Tá? Me chamou. Ah, o que que foi? Eu falo... Não, velho. Ele fica assim. Vai piorar. É absurdo. Não tô fazendo apologia, não. É porque uma época eu tava viciado na azulzinha. Eu tava com medo de nascer um avatar. De tanto que eu tomei aquela porra. Sério. Eu expliquei isso pra minha mulher. Eu falei... É... É pra te dar mais prazer. É pra gente poder transar mais gostosinho. Falei... É, mas não tem uma pílula que a mulher toma pra dar mais prazer pro homem? Eu falei... Não tem, mas tem uma amiga sua chamada Camila. Okay. Ai, achou engraçado? Não. Ai, você tá tomando isso daí pra comer aquelas putinhas que ficar dando like no seu Instagram na hora. Eu fui no Instagram. Vê que putinha essa, velho? Eu vou explicar pra vocês, mulher, se o seu marido ou namorado tomar, não fique brava, não é por você, sabe por quê? Porque o pinto não tem olho, ele não sabe onde ele tá entrando. Quantas vezes o senhor foi comer alguém, o senhor comeu já alguém, é claro, né? As pessoas, você vai comer, a pessoa tá lá, pelada, gostosa, e o seu pinto tá... não. Fala, vamos lá, velho, quem vai tá lá? Fala, eu e você, velho, vamos lá. Você tem que ficar convencendo e ir por vai, não vai, e fica aquele desespero, porque o pinto não tem olho, ele não sabe o que tá acontecendo. Aí o que acontece, vou entregar mesmo, homens, vou entregar agora os truquezinhos de vocês, porque eu já fiz esse truque. Aí o cara vai com aquele pinto meia bomba, porque o meia bomba é que me engana, porque broxar você já broxou. Já, todo mundo já broxou. Ah, velho, já broxou? Aqui você que tá rindo, já broxou, né? Já! Salva de palco pro broxa, aqui tamo junto. Palmole, broxa. Somos todos broxos, todo mundo. O senhor nem vai perguntar, porque é sacanagem. Não, vou perguntar. Todo mundo já broxou. Então, não vem com essa, ai, nunca broxei. Se não broxou, você não assume. Quando a gente broxa, é fácil, você desiste, ok, você tira o time de campo. O problema é quando tá aquele pinto meia bomba, que você fala, acho que dá. E aí o que o cara faz, mulheres? Vocês vão se lembrar desses dias. O cara fica pincelando a rola na sua xoxota. Na esperança que, pelo cheiro, o pinto fala, opa! Ei, opa! Mas, queridos, pinto não tem nariz também. E aí fica aquele, aquele cara dando aquela pincelada a meia hora e a mulher fala, nossa, É o Michelangelo da putaria. Vai me comer ou vai pintar a capela cistina, caralho? Porque o cara tá desesperado. Ele tá apertando o pinto. Dentro da mão dele tá mole. Só que ele aperta, fica aquele morangão duro. E vocês se enganam, falam, tá duro? Não tá. Dentro da mão tá mole. Parece aquele escadarço que tem aquelas pontinhas tudo mole. Você tem que afinar pra colocar no buraquinho do tênis. Só que o homem não alcança. Puxa, não consegue. É desesperador. Vocês não tem noção. O cara pincelando e você, calma. E fica lá e tal. Às vezes a gente tem que fazer calço com dois dedos que não tem paudurecência suficiente. A gente tem que fazer aquela tala aqui pra ver se assim ele entra, velho. É desesperador. Teve uma vez que eu tava de pau mole, palmei a bomba, e a mulher falou, deixa comigo. Salva de pau pra vocês. Vocês são santas. Vocês querem ajudar. Salva de pau pra vocês. A mulher falou, deixa comigo. Ela ajoelhou e começou a fazer boquete. E eu já sabia que não ia sair nada. Eu falei, não, ela... Só que ela começou o boquete, passou um minuto, ela tava mascando o meu pau. Salva. Gozei de pau mole. Sabe o que ela falou pra mim? Foi o pior babalô da minha vida, ô cara. Voltando pra minha mulher. Esse domingo, quarentena. Sogra lá em casa, levou o bebê pra dormir e falei, hoje eu vou meter a rola nessa minha mulher. Tô casado seis anos, hoje é tome, ele rola, tome, ele rola na sala. Liguei Baby Chá aqui no talo, baby, chá, 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 chá. E ela lá, baby, chá, chá, chá. E porra, naquele som alto, eu falei, hoje eu vou comer a noite inteira. Só tem aqueles três segundinhos que para. Aí a gente parou. Eu só escuto assim, um... Quá! Assustou, papai? Eu falei, caralho! O que que vocês estavam fazendo? Eu falei pra minha mulher. Ela falou, explica pra ele. Eu falei, não, você já tá na altura dele, ajoelhado a você que explica. Valeu, senhoras e senhores, pra terra maravilhosa, muito obrigado!